Fala, galera! Guilherme Trindade aqui. Você está no canal RTF. Antes de mais nada, clique em gostei e inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF. O assunto que a gente escolheu para hoje é um assunto que está repercutindo muito nas mídias do MMA, nas mídias especializadas e também em outras fake news e por aí afora. O assunto que a gente escolheu para hoje é falar um pouquinho sobre os transexuais do MMA. Galera, então para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu obviamente pesquisei um pouquinho para poder falar um pouquinho sobre a parte biológica do assunto e também vou acabar dando um pouquinho a minha opinião. Obviamente a gente vai trazer outras pessoas aqui para discutir um pouquinho sobre esse assunto. Pretendo trazer o Marcelo Brigadeiro, quem sabe o Glaico e também a figura que está iniciando aí com o seu canal no YouTube. Também posso estar falando um pouquinho. E outras pessoas conhecidas do meio para que eles possam dividir a sua opinião junto conosco. Galera, lembrando, isso é apenas uma opinião e não obrigatoriamente. É isso! Então vocês podem dividir aqui com nós, no espaço de comentários, o que vocês acham sobre os transexuais. Recentemente a gente teve um atleta transexual que está em atividade no MMA. Um homem nasceu num corpo de homem, passou aí a sua infância como um garoto e passou a sua adolescência se transformando num homem. Lembrando que eu estou falando disso biologicamente, não sei o que estava passando na cabeça dele. Não estou aqui para julgar e nem para falar o que cada um pensa ou decide ou como se vê. Mas enfim, ir lá depois da sua idade adulta, quando tem a possibilidade, opta por fazer a mudança de sexo e corta o pistulinho fora. Vamos colocar de uma maneira simples de falar. E acaba lutando no MMA feminino. O que eu acho? Eu acho que não deveria lutar no MMA feminino. E o porquê? Não só para defender a minha opinião, vou tentar buscar aqui um pouquinho de embasamento técnico para falar isso. Eu acho que deveria ser criado uma terceira categoria. Assim como tem os pesos leves, peso palha, de repente ter os pesos leves transgêneros. Porque você veja o seguinte, eu vou ilustrar aqui com o nosso cameraman que está aqui. Ele nasceu num corpo de homem. Biologicamente, ele nasceu homem. Pode ser que ele não seja mentalmente. E teve adolescência. Até os 9 anos ali, menino e menina, eles se desenvolvem muito parecido em termos de força e desempenho físico. Por assim dizer, você vê que crianças, até meninas de 9 anos, e um menino de 9 anos vezes a menina maior e mais forte que os meninos. Mas ali na faixa dos 10 anos para os 12, onde começa a entrar na puberdade, a gente vê uma discrepância na biologia, na formação do garoto, muito grande em relação à mulher. Obviamente, a mulher recebe bombas de estrogênio e o rapaz, bomba de testosterona, que é o responsável por toda a virilidade e força que o homem tem, em diferença da mulher. Em diferença física, tá, galera? Ali ele vai ter uma densidade óssea maior, uma densidade muscular maior, vai ter explosão maior, vai ter naturalmente um peso maior. Enfim, ele passa por todo esse processo, onde a gente conhece como puberdade e desenvolvimento, e lá, quando é mais velho, ele consegue e de repente faz a cirurgia. Mesmo ele tomando as doses cavalares de estrogênio, que dão as características femininas, e toma alguns inibidores de testosterona, não vai apagar o efeito que a testosterona endógena, de quando ele era mais novo, do processo da puberdade, já fez no corpo dele. Então, eu acho que fica um pouco injusto, seria a mesma coisa aqui. Vamos botar aqui uma forma um pouquinho diferente, só pra nós ilustrarmos a situação. Nosso cameraman que tá aqui atrás, ele se vê como uma mulher, passou ali a sua adolescência, e agora de adulto, ele corta o pingolinho fora, e resolve lutar MMA. Ele é mais forte que uma mulher, ele é mais alto, mais resistente, tem a densidade... Não, no caso ele não tem, né? Tem uma densidade óssea, uma densidade muscular, uma estrutura física mais favorável. Óbvio, isso não é uma regra. Existem mulheres que são fortes pra caramba. É, existem homens que são muito fracos. Mas, enfim, se nós colocarmos 100 homens e 100 mulheres, nós vamos ter uma grande maioria dos homens com maior desenvolvimento. Físico, beleza galera? Físico. Pode ser que a mulher seja mais técnica, mais evoluída mentalmente, intelectualmente, mas nós estamos falando em desenvolvimento físico. Que nós devemos lembrar que no MMA, nós temos ali impacto. Cabeça batendo com o cotovelo, batendo com a mão, batendo com o joelho. Como eu vi hoje num documentário, tem o cérebro balançando. Então, devemos nos apegar a esses detalhes, sim. O homem é muito mais forte que a mulher, fisicamente falando. O fato dele estar com essa definição atual, do estado atual dele, não apaga tudo que ele já fez anteriormente. Mas ele está com o corpo de mulher agora. Está com seios, está com quadril, está com cintura fina. Mas isso foi um processo que ele fez pra mudar a estética dele, ou dela, perdão, por usar isso. E, obviamente, toda uma carga hormonal, que sim, vai deixar ele mais fraco, mas ainda tem toda aquela estrutura muscular e óssea que a gente já falou. Por isso, eu acho que cada um deve ficar no seu quadrado. O homem lutando com o homem, a mulher lutando na categoria feminina. E, por que não, criar essa nova categoria, um feminino transgênero? E por que não, de repente, num segundo momento, as mulheres que também são transgêneros, mas querendo virar masculino, a categoria delas? Porque também não estaria em condições de igualdade, de lutar contra um homem que nasce, cresce, se desenvolve, passa todo esse processo de crescimento, sendo bombardeado por esse hormônio que define tanto a nossa situação física, que é a testosterona, e deixa forte, fraco, viril ou menos viril. Essa é a minha opinião. E eu vou pedir a opinião de outras pessoas do meio, algumas pessoas bem conhecidas, pra que eles possam estar dividindo um pouco a sua opinião e um pouquinho do seu conhecimento a respeito. Quem sabe venhamos a falar até com um fisioterapeuta, que tem um pouco mais de embasamento sobre o corpo humano, algum médico, possivelmente a gente possa trazer. E você pode falar a sua opinião aqui nos comentários. Lembrando, galera, que é pra dar opinião. Ninguém vai brigar aqui com ninguém. Vamos dividir e vamos desenvolver essa ideia. Quanto com o apoio de vocês, pra que a gente possa estar discutindo e fazer com que o esporte cresça, indiferente da maneira que cresça de forma saudável. Por hoje eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho